Então, vamos ver uma outra forma de criar um tipo, com a palavra-chave agora chamada new type. Então, eu vou alterar aqui o nosso tipo money. Então, vamos fazer o seguinte, agora a definição está como new type money igual mkmoneyint. O que isso quer dizer? Então, new type, como o próprio nome diz, ele cria um novo tipo. Então, é um tipo que não é simplesmente um apelido para um inteiro. Então, é um novo tipo chamado money, que tem um construtor chamado mkmoney, que armazena o inteiro. Então, esse mkmoney é chamado do construtor de tipo. Ele, de certa forma, pode ser interpretado como uma função que recebe o inteiro e te devolve um tipo money. Então, a partir desse momento, o tipo money é algo completamente novo. Mas tem uma sacada aí. Então, ele é completamente novo durante o tempo de compilação. Quando você compila um programa, nesse momento, agora o que ele faz? Ele vai compilar o programa, assumindo que money é uma coisa completamente diferente, vai verificar se a gente não está usando money onde não deveria ou outro tipo onde deveria ser money. E aí, depois, ele faz a substituição de tudo que é money por int. Ou seja, quando o programa é compilado, o tipo money deixa de existir e se torna int. Só que o compilador vai fazer essa verificação se os tipos estão casando. Então, uma vez que a gente fez essa nova definição new type, a gente vai ter que mudar um pouquinho aqui o nosso programa, porque agora o casamento de padrões aqui das variáveis de entrada, se eu quero acessar o valor diretamente, ela precisa ter o construtor envolvendo elas. Então, agora tem aqui, ó, mk money account e mk money quantidade. A partir desse momento, eu posso usar as variáveis e no final eu tenho que retornar o money também. Então, eu tenho que aplicar o mk money no resultado da subtração da quantidade da minha conta, né? E veja só o que acontece aqui. Aqui ele já tem um aviso que essa expressão está errada, né? E se eu compilar, vai aparecer aqui, quer ver? Olha só, não consigo casar o tipo int, que o temperatura na verdade é um int, com money, né? Eu esperava o tipo money, mas eu recebi temperatura. Então, embora a informação que elas contenham seja a mesma coisa, o mesmo tipo, o compilador trata como tipos completamente diferentes, né? E ótimo. Então, agora eu não posso mais fazer isso aqui, né? Então, agora o que eu tenho que fazer aqui para poder usar essa função é o seguinte, mk money, digamos que eu tenho 100 reais na conta, na verdade aqui 100 significa 1 real, né? E eu vou tirar 20 centavos. Pronto. Então, agora isso aqui está certo, compila, né? O compilador confirma para a gente, está ok e funciona. Perfeito, né? Então, vamos ver um pouquinho agora sobre esse tipo money, né? Então, veja que se eu perguntar o tipo do mk money, que é o construtor de tipo, ele fala justamente aquilo que eu tinha comentado. Então, ele é como se fosse uma função que recebe inteiro, um int, e retorna um tipo money, né? Então, você fala o seguinte, é como se você lê dessa forma, olha, o mk money, ele está pedindo, se você me der um valor do tipo int, eu vou te devolver um valor do tipo money, um valor que contém esse inteiro que você me passou, né? Então, é como se fosse aquela caixinha, né? Que está guardando o valor para você, envolvido de uma certa informação de tipo, né? Só que, claro, quando a gente cria um novo tipo, tem esse inconveniente aqui de tudo a gente ter que envolver com esse mk money, né? O pattern matching aqui começa a ficar um pouquinho verboso, né? Então, você tem que escrever muito mais coisas no seu código. Mas você pode, por exemplo, para muitas operações, você pode aliviar isso, criando instâncias de classes conhecidas. Por exemplo, eu posso criar uma instância de tipo numérico para o tipo money, né? Da classe numérica para o tipo money. Então, basta eu implementar as funções necessárias, né? Então, mk money x mais mk money y é igual a mk money x mais y. E aí eu tenho que fazer a mesma coisa para subtração, multiplicação, né? Então, vamos só copiar e alterar o que precisa. Vamos ver o que mais. Eu preciso de um negate também. Então, negate mk money x é igual a mk money negate de x. Preciso de um valor absoluto. mk money negate de x. Preciso do cignan. E preciso de um from integer, né? Que é simplesmente o nosso construtor Então, veja só, o fromInteger Ele pega um inteiro E transforma em um money Um MKMoney Só que, peraí, não é só isso não Se a gente ver o tipo do fromInteger Ele fala o seguinte Olha, eu vou pegar um integer E vou transformar o nosso tipo A Só que o nosso tipo A, nesse caso Tipo money Ele está esperando um int, não um integer Então, eu vou ter que fazer também Uma conversão aqui Eu vou converter O x para int Através do fromInteger E aí eu aplico o MKMoney Legal, então Peraí, peraí, não Tem alguma coisa errada aqui Ah, é aqui O nome está errado Pronto A partir desse momento O que eu tinha feito aqui Eu posso desfazer Veja que interessante Então, eu posso fazer isso daqui Retornar como era antes Quando eu tinha O... Apenas o apelido de tipo Ele está reclamando aqui Porque eu também preciso De uma instância de ordem Para poder falar Olha Eu posso comparar diretamente Os dois tipos Vamos ver O que eu preciso Para a classe ordem Qual que é o mínimo aqui Mínimo É o compare Ou menor ou igual Então, eu posso fazer o seguinte Eu também tenho que criar Uma instância de eq Né? MKMoney x Menor ou igual Que MKMoney y É igual a x Menor ou igual A y E da mesma forma Eu vou fazer aqui O eq É MKMoney x Está tendo uma polêmica Agora, né? Com a mudança Da classe eq Porque Até então Você poderia definir Na classe eq Tanto Vamos chegar aqui Tanto o igual Como o diferente, né? Você podia escolher Uma das implementações mínimas E o diferente vai ser Está marcado Para ser removido Dessa classe, né? E ser simplesmente A implementação padrão Que é o não igual, né? Só que isso pode quebrar Algumas bibliotecas Mas, enfim Então, com isso A gente já deve ter o suficiente Olha só A gente tem o suficiente Para que o nosso Withdrawal Fix Seja implementado Da mesma forma Quando ele era um apelido De tipo, né? Como se ele fosse inteiro E funciona Então Quer dizer A gente tem Uma Um Um suporte Da linguagem Aqui Suficiente Para não deixar O nosso código Verboso Durante a implementação Né? Então agora A gente consegue Implementar Isso de uma forma Bem interessante E com garantia De que sempre Eu vou passar O que eu vou passar Para essa função Sempre vai ser Valores representando Dinheiros Só um parêntese Aqui Eu fiz toda Essa implementação De instâncias Porém Essas instâncias básicas Principalmente Para o NewType Elas podem ser Definidas automaticamente Para a gente Basta Eu ativar A extensão De compilador Generalized NewType Derive Então Derivação Generalizada Para os NewTypes Com isso Eu posso Fazer isso daqui Olha Eu posso Tirar isso daqui E posso Colocar Derive Num Eq E orvite E dá no mesmo Né? Então se eu compilar Aqui Continua compilando Sem reclamar Né? Então veja Que mesmo o trabalho Para implementar Essas instâncias Quando eu uso NewType Não existem Né? O compilador Faz tudo Para a gente Então não Não tem muito O que a gente Reclamar Do suporte Que lhe dá Para a gente Criar um código Limpo Um código Seguro Né? Então legal Assim Essa derivação Automática Ela reflete Um pouco Essa informação Que está contida Em um tipo Né? Como o compilador Sabe exatamente O tipo Que está sendo Carregado Aqui no nosso Money E ele sabe Também Ele conhece As operações Fundamentais Para esse tipo Então ele consegue O compilador Consegue criar Códigos Automaticamente Né? Para gerar Essas funcionalidades Dessa classe Né? Então legal Então agora A gente tem Um tipo Completamente novo Né? E Que traz Um pouquinho Mais de Segurança Para o nosso Código Né? Então Veja só Uma vez que eu tenho Esse tipo Money É Eu sei Que eles Eu só posso Passar para eles Para essa função Valores Que foram criadas Com esse tipo E eu também Sei que ele está Restrito A operações Dentro dessa Classe aqui Dessas três classes Num, E, 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 Eu não posso Fazer mais nada Além disso Né? Ou seja Se eu não Tirar O inteiro Da caixinha MKMoney Eu não posso Fazer tudo Que um Int faz Eu só posso Fazer tudo Que um Money faz E na construção De uma biblioteca Eu poderia Esconder Essa caixinha Do usuário De tal forma Que ele não Pudesse fazer Coisas desse tipo Coisas fora Do que Está determinado Então o NewType Ele traz Um pouco De Segurança Para o nosso Código Né? E Permite Guiar Também Um pouco O desenvolvimento Do nosso Sistema Mas ainda Assim Não é suficiente Para coisas Mais elaboradas Como a gente Vai ver No próximo Vídeo 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 Vídeo